Acha lá, acha lá. Tive a oportunidade de passar uns dias com os Tuaregs, o povo azul. É um povo berber constituído por pastores seminômades, agricultores e comerciantes. Eles usam um véu azul, que acreditam protegê-los contra os maus espíritos e também contra o sol e rajatas de areia. Acha lá, acha lá. 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 Aplausos Aplausos